Jair Bolsonaro completa a escalação da cúpula do governo federal. O vigésimo segundo convocado pelo presidente eleito é o advogado Ricardo Salles, que será o ministro do meio ambiente. Professor Vila, bom dia, boa semana. Boa semana, bom dia, bom dia a todos e boa semana a todos. O presidente escolheu bons auxiliares para a economia, para a justiça, entre outros, mas esse não é um bom nome. Não tem experiência na área, apesar da brevíssima passagem para uma secretaria do meio ambiente aqui em São Paulo, fez campanha eleitoral, foi derrotado nas urnas aqui em São Paulo e a questão do meio ambiente não foi a temática principal da sua campanha. Basta consultar o jornal O Estado de São Paulo e ver todos os anúncios pagos que ele fez durante a campanha. Portanto, não foi uma boa escolha.